Maravilha, maravilha, mostra aqui Tarzan, mostra aqui Nós vamos até a D Plus Estamos aqui na Galeria Bem TV Quero mostrar pra você a loja da D Plus Que tem esse terno maravilhoso, essas roupas maravilhosas Vem comigo Tarzan, vamos Eu quero mostrar a D Plus pra você Essa aqui, não, não é essa Tarzan Bonita também, mas não é essa Essa aqui também, não, não é a D Plus Vamos lá, vamos procurar a D Plus Moça, é aqui a D Plus? Não, também não é Tem jeans, tem infantil, né, mas não é a D Plus Vamos correndo pra... Aqui, achei Tarzan Achei a D Plus, meu amigo Isaac Vem pra cá, Isaac, vem pra cá Tá difícil hoje, Isaac, hein Tudo bem, querido? Esse é o Isaac, então, ó, likes, hein Apareceu o Isaac Curte lá Que aí o preço cai Tudo bem, Isaac? Hoje a gente veio mostrar a promoção, hoje tá bom? Preço bom, excelente pra vocês aí Revendedores, né? Consumidor também Porque é beneficiado Pelo preço especial que é do Brás, né? A D Plus também agora faz envios, né? Sim, pelo Sedex, mandamos aí pelos correios, né? Olha que maravilha A critério de vocês aí, pra que você chegue com a mercadoria Sem você se disponibilizar até a vinda pro Brás Olha só, olha que chique, ó Aqui é assim, ó, desse jeito, ó D Plus, variedade total, ternos, blazers Temos camisas também, né? Isaac, mostra pra nós um pouco, Isaac As camisas social nossas, ó Camisas boas e slim, tá? Olha que show Material dela, composição dela 97 algodão, 3 elastano A promoção aí, quem acessar esse vídeo Sucesso, hein? Através desse vídeo aí, Din Varejando ela custa 40 Acima de 6 peças, Din 35 reais No varejo tá quanto? 40 reais Esse é preço de varejo? Esse é preço de varejo Imagina a tacada, então E levando acima de 6 peças 6 peças Sai 35 cada 35 cada Olha só a qualidade Pra andar bonito Pra andar bonito desse jeito Fino desse jeito Qualidade E ainda vai economizar no bolso, né, Isaac? É verdade Economiza no bolso Porque a qualidade dela Vale a pena Pelo preço que custa E pra você que tá revendendo Que quer começar a revender Quer começar a trabalhar Mas também tem a forma Do WhatsApp também Disponibilizando pra você As fotos, Din Do material Maravilha Isso que é legal Pra que ele possa ter uma reação Com o cliente dele Já manda as fotos Já posta lá O pessoal já veja A pessoa fica em dúvida Será que vai sair bem? Será que não vai? Então nós disponibilizamos As fotos bem feitas Pra que ele possa acessar lá E ter uma interação Com o seu cliente Maravilha Tarzan, vai mostrando Vai mostrando as imagens E eu percebi também Que tem infantil, né, Isaac? Tem infantil Tem infantil, Jim Pau Tal pai, tal filho Tal pai, tal filho Também algumas peças Nós conseguimos fazer O tal pai, tal filho Temos aí, como tá sendo mostrado Colete, gravata Borboleta Camisa Tamanhos Praticamente quase todos Temos a partir do zero Que é o recém-nascido Até os 16 anos de idade Maravilha Maravilha Isaac, aceita cartão de crédito? Como que funciona? Aceita cartão de crédito E débito A critério do cliente A ser negociado o valor Então o cliente chegando aqui Ele só leva mesmo se não quiser Só se ele não quiser, Jim Atacado e varejo Atacado e varejo Tem facilidade total Para as suas compras Mostra aí Olha esse blazer aqui Esse já é meu, tá, gente? Show Todos que eu tô gravando Eu tô levando embora, hein? Olha aí Camisa também, ó Olha essa branca aí Que show Fizas boas Veste muito bem Coisa fina Finérrima Olha só essa aqui Show de bola Corte bem É, os irmãos sempre me perguntam Ele, Paulo, o irmão anda chique demais Agora já sabe Vamos passar o endereço? Vamos passar o endereço Avenida Valtier aqui, né, Isaac? Aqui fica localizado o shopping É o Bem TV Avenida Valtier O número do shopping é 85 O box é 5B e 7B Ah, então é a Avenida Valtier Número 85 Na Galeria Bem TV Aí você vai procurar o box, né? Que é as lojas aqui da D Plus Fala de novo aí, Isaac Qual que é o... O box, Jim É 5B e 7B 5B e 7B Sempre vai estar prontidão Para atender vocês Dona Lélia ou Daniela Vai estar aí à disposição Para atender vocês E o preço dessas calças aí? Eu quero ver se você tem preço bom agora Agora eu quero ver Agora eu quero ver Vai ser um preço especial aí Na microfibra Pós-forrado Coisa boa Material de qualidade Essas daqui de R$38 Está por R$35 A unidade Ele tem preço baixo mesmo Ele arrebenta Tem mais, tem mais? Tem mais E essa de Oxford aqui Se o Tarzan pegar legal Para você ver A variedade de cores A coleção, tamanhos, tá? Essas daqui de R$30 Está por R$25 A unidade R$25 Arrebentou Eu falei, filho Da próxima vez que for agora Vai ter que mostrar um precinho bacana Certo, certo, certo R$25, Isaac? E é R$25 Barato demais No pano Oxford A partir de R$25 Por enquanto só o dedo Então vamos lá Likes, likes, likes Escreva lá Eu quero ver o Tarzan Eu quero ver o Tarzan O pessoal já está perguntando do Tarzan Aí atingiu 10 mil visualizações Você vai ver o Tarzan Olha, show de bola, hein? Tarzan, vamos mostrar mais então, Isaac Vamos mostrar mais O terno, né, Jim? Terno, a gente não mostrou o terno ainda Ó, Tarzan, vamos Dá para pôr do outro lado, né? Pega aqui do outro lado Vou deixar o Isaac falar para você dos ternos Fala aí, Isaac Mostra aí Com vontade Olha, galera, esse aqui é um pegão bem legal Vou mostrar para vocês aqui a qualidade O Tarzan vai focar legal Corte dele italiano, tá? Esse daqui é um poliviscose Para quem não conhece O forro interno desse terno, ó Olha que lindo Todo reforçado Além de dar o destaque Ele reforça toda a costura Acompanhando com a calça, tá, Jim? A promoção dele aí Para quem acessar esse vídeo No varejo, 200 reais Acima de 3 ternos Sai 170 reais Que é isso? Qualquer terno da loja Qualquer um terno Tá de brincadeira Tarzan, deixa eu mostrar para ela aqui, ó Aqui, ó Mostra aqui, o pessoal chegou agora É barato ou não é? Ó Qualidade ou não é? Barato e qualidade Olha aí, pessoal Agora não é mais nem o Jim Paula Nem o Isaac está falando Agora é consumidor, né? Ele veio aquele preto que veio esconder O preto? E ele ficou chique assim? Vale a pena, então Ouça a dica dela aí Deixa o seu esposo chique, ó Vem pra cá E tem um sapato bem lindo deles ali, ó Eita, aí Peraí que aí já vai ficar mais caro o comercial, hein? Obrigado, hein? Pela participação de vocês Obrigado, gente Então o pessoal que compra para revender O pessoal já sabe o lugar certo Avenida Valtierre, número 85 Aí na Galeria Bentivy Chega na Galeria Bentivy Se você não decorou Mas apesar que a gente vai estar deixando aqui, né, Isaac? Sim, vai deixar o endereço aí O endereço, o WhatsApp O número pessoal Então é fácil O acesso é muito fácil Estamos aqui perto do Shopping Tupan, né? Aqui do lado do Shopping Tupan Então é bem fácil de chegar até aqui E esse aqui, Isaac? Esse aqui, Jim, é uma exclusividade É o famoso vinho Marsala Outros conhecidos como vinho Bordeaux Então é um que fez sucesso não só nas gravatas Olha só Como nós também trouxemos essa cor para o Terno E trouxemos também essa cor para o Blazer É o Terno também que entra na promoção Esse Terno era tudo 230, o Jim Paula E o nosso atacado era 200 Quer dizer, mudamos todo o conograma da loja, né? Baixamos o preço para que você venha ter um preço bom Para poder repassar esse material na sua loja Maravilha Com você que trabalha na sua loja online, ó Tá? Deixa eu abrir mais ele aqui Mostrar o ponto Bonitinho, olha que show A calça dela com regulagem, tá? Então esse daí, acima de três ternos Sai R$ 170,00 cada R$ 170,00? R$ 170,00 Levando três ternos Qualquer terno desses aqui Meu Deus do céu Corte italiano, coisa boa Muito show Material bom E tem esses Blazers aí, Jim Isso que eu ia perguntar agora Esse Blazer aqui agora que eu estou vestindo, Isaac Quanto está saindo esse Blazer? Esse daí de R$ 150,00 está saindo por R$ 130,00 Agora Agora, Jim Esse não, né? Esse já é meu, mas tem mais aí Esse é seu Toda a numeração Toda a numeração, Jim Tranquilo Esse é a partir do R$ 42,00 ao R$ 58,00 Meu, olha aqui, ó Esse aqui também São todos os seus numerações O mesmo preço esse aqui São, é o mesmo preço, Jim Então fechou Tem que ver como é que fica no manequim, ó Fechou, fechou Corte legal Dá para você usar ele esporte Com a calça jeans, calça de sarja Você que não gosta de usar um terno, né? Às vezes tem uma pessoa que, dependendo da ocasião Não quer usar só terno Eu mesmo prefiro mais Blazer Eu pode ver que sempre eu estou com Blazer Estou com uma calça preta ou jeans Mas sempre o Blazer Eu prefiro mais Blazer, né? Cai bem, né? Veste muito bem Veste muito bem Mas os ternos da The Plus aqui é show de bola Sucesso E o corte que é legal É slim fit, show, né? Pode ver, olha como fica Até para mim Sem ajuste Sem ajuste Sem ajuste Sem ajuste A Michelle falou que se eu não levar isso para casa hoje Eu nem entro, viu? Então já vamos ver aí, ó Michelle, passa o cartão Aceita cartão mesmo, né, Isaac? Passa cartão Eu passo o cartão Tarzan, então dê o recado, Isaac? Recado dado, preço bom Qualidade, economia Ficamos por aqui Ficamos por aqui Aguardando o cliente Aguardando vocês aí acessar Porque o preço é especial Vem para cá, então Vamos fazer aquela vinhetinha Vamos The Plus E The Mais Fazendo a diferença No Braz Vem, 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 vem Em, vem, 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 vem EU Legenda por Sônia Ruberti